No dia 15 de dezembro de 2009, era inaugurado pelo saudoso ex-prefeito Edno Guimarães a maior obra pública de Cianorte, o Passo Municipal, um sonho antigo e consumado. Coincidentemente, a obra foi inaugurada no dia do aniversário do ex-prefeito, 15 de dezembro. Edno Guimarães foi prefeito de Cianorte por três vezes, deputado estadual por duas vezes e vereador uma vez. Nunca escondeu de ninguém que seu maior desejo era construir uma prefeitura bela, vistosa, que fosse um cartão postal. E assim fez. Ficou uma belezinha, como dizia o saudoso político. Cinco anos se passaram. Infelizmente, a vida nos pregou uma peça. Levou embora o sonhador, o conquistador. Mas as obras ficaram. E ontem, o atual prefeito Bongiorno fez uma justa homenagem ao ex-prefeito e ao Passo Municipal. Presença de várias autoridades políticas. Hoje a gente lembra, assim, momentos difíceis e também com alegria ele na prefeitura. E hoje é um dia, assim, que nós, uma hora triste, outra hora feliz, porque lembrar de tudo que ele fez. Nós trabalhamos por oito anos juntos, eu como vereador, ele como prefeito. E a gente está resgatando essa história, mostrando à população do Senhor Norte como que foi trabalhoso ter essa disponibilidade hoje para que a cidade possa se orgulhar em ter esse berço, o Passo Municipal, para receber a população. A família do grande amigo Edno Guimarães também se fez presente. Emocionados, acompanharam de perto as homenagens ao ente querido. E eu estou muito feliz, por um lado, por estar comemorando isso que está acontecendo, que é a história, é uma história recente, mas é a data que a gente comemoraria 70 anos do meu pai, que é onde a gente se espelha, a família toda. Sempre foi um homem lutador, desde que eu conheci ele, né, sempre foi um homem lutador e que ele zelava da cidade, da prefeitura, de tudo como se fosse um patrimônio dele. Já perguntaram para mim qual foi o dia de mais emoção na minha vida e eu respondi que foi o dia de inauguração da prefeitura, porque era um desejo que ele tinha no coração dele. Destaque também para a presença do deputado federal reeleito em outubro, Zeca Dirceu. Minha presença aqui hoje é um gesto de demonstração, de carinho, de respeito, de admiração, que existiu ao longo de todos os anos, que eu pude, para minha alegria, compartilhar com o Edno Guimarães. As fotos da construção do prédio irão ficar em exposição no Hall do Passo Municipal. Vale a pena você conferir.